24 Horas de Amor Sem me dizer pra onde for Cadê você? Você Eu te procuro Certo Mas não te vejo Onde for É muito duro Inseguro O meu desejo É te amar É te querer É te querer 24 Horas Sem cessar Cantando amor Longe de ti Não sei sorrir Sinto Até saudades de mim Digo aqui Não chegou ao fim É te amar É te amar É te querer 24 Horas Sem cessar Cantando amor Longe de ti Não sei sorrir Sinto Até saudades de mim Que tal a gente viver 24 Horas O meu Amor 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 Eu te procuro, sem amor, mas não te vejo Onde for, é muito duro e seguro O meu desejo é te amar, é te ver Vinte e quatro horas, sem cessar, meu grande amor Não se sorri, sinto até saudades de mim Diga que não chegou ao fim, é te amar, é te amar, é te ver Vinte e quatro horas, sem cessar, meu grande amor Não se sorri, sinto até saudades de mim Diga que não chegou ao fim, é te amar, é te amar, é te ver Vinte e quatro horas, sem cessar, meu grande amor Não se sorri, sinto até saudades de mim Diga que não chegou ao fim, é te amar, é te amar, é te amar, é te amar Não se sorri, sinto até saudades de mim Amém.